Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Quando nos propomos a partilhar, e é isso que se dá aqui, todos passam a ter acesso ao que necessitam em abundância, ao ponto de haver sobra onde antes havia escassez. Atos dos Apóstolos Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se então no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse, Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de quatrocentos homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los. Proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho, muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor Salmo 26 Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços, e encheram doze cestos, com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo, para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da Salvação O milagre da multiplicação dos pães introduz simbolicamente o discurso sobre o pão da vida. Trata-se de um dos sinais realizados por Jesus para revelar a sua identidade. João apresenta Jesus como o novo Moisés, guia de um novo êxodo. A multiplicação dos pães também é sinal de um novo maná, a Eucaristia. Ao narrar este milagre, João tem uma clara intenção cristológica. Mostra que Jesus possui um conhecimento sobre o humano. De fato, quando Jesus pergunta a Filipe como resolver a situação, João acrescenta que ele bem sabia o que ia fazer. Depois, Jesus distribui pessoalmente o pão e os peixes. Há descrição pelos que estavam sentados, mostrando segurança na sua missão e no modo como realizá-la. Finalmente, recusa ser rei. Para João, Jesus é aquele em quem se realiza o passado e se concretiza a esperança de Israel. O pão que está para dar ao povo aperfeiçoa e ultrapassa Páscoa Hebraica e coloca o milagre sob o signo do banquete eucarístico cristão. Jesus fala ao povo de nova aliança com Deus e de vida eterna. Depois, alerta Filipe para as dificuldades do momento e só depois intervém para multiplicar o pão. Todos são saciados e ainda sobram doze cestos de pão. Com este sinal, Jesus apresenta-se como Messias esperado e que é preciso acolher. Oremos Obrigado, Senhor, porque pelo sacrifício de Ti mesmo te tornaste nosso alimento. Acolhemos, emocionados e agradecidos, o dom que nos fazes. Cremos em Ti, mas aumenta a nossa fé para que possamos ser alimentados do pão que és Tu e entrarmos na comunhão divina que faz de nós uma unidade com todos aqueles que comem do mesmo pão, o pão vivo que dá a vida. Dá-nos humildade para aceitar o que Tu queres e secundar os Teus projetos misteriosos, mas infalíveis. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.